Olha só quem chegou no pagode Olha só quem chegou no pagode Um gigado sorriso envolvente Um deporte roubando a canção E a galera da banda pirou Todo mundo queria chegar Era um tal de olhar pro relógio E nada do show acabar Nego só esperava o momento Ela já tinha um som preferido Que não era nem banjo e panteiro Muito menos repique e tantã Foi aí que caiu o porno Essa mina já tá encantada Amarrada no ressocie Deu um toco na rapaziada E o que ela quer? O cara do cavaco E o que ela quer? O cara do... Ah, mas o que que ela quer? O que ela quer? É, mulher! Aí eu vi vantagem O que ela quer? O cara do cavaco Olha só quem chegou no pagode Provocando a maior sensação Um gigado sorriso envolvente Um decote roubando a canção E a galera da banda pirou Todo mundo queria chegar Era um tal de olhar pro relógio E nada do show acabar Vamos jogar! O cara do cavaco Chegou chegando Um gigado sorriso envolvente Um decote roubando a canção E a galera da banda pirou Todo mundo queria chegar Era um tal de olhar pro relógio E nada do show acabar O nego só esperava um momento Ela já tinha um som preferido Que não era nem bom de panteiro Muito menos repique e tam-tam Foi aí que caiu um por um Essa mina já tá encantada Amarrada no ressocie Deu um toco na rapaziada E o que ela quer? O cara do cavaco E o que ela quer? O cara do cavaco Mas o que que ela quer? É o cara do cavaco E o que ela quer? O cara do cavaco É mas o que que ela quer? O cara do cavaco Vai ter sorte assim lá, hein? Deu ruim até pro canto todo Pois é Porque ela quer o cara do cavaco Quem tá na frente Porque ela quer O cara do cavaco É mas o que que ela quer? Aí, ó Só vantagem, muita vantagem Pois é Amarrada no ressocie Será que todo o cavaco É sortudo assim? Pois é Tem jeito, né? Isso aí E aí Legenda por Sônia Ruberti